Era madrugada quando dois motoristas estacionaram os caminhões na rua S1 no setor Bueno, logo na entrada do viaduto. Eles perceberam que os caminhões não iriam passar ali e decidiram parar. Estava às 6h10 da manhã, 6h10 acredito. Paramos ali, em dúvida que é 4h50, falou passa. Mas aí parou o motor que em seguida falou para nós, você passa no primeiro amigo, mas no segundo você não passa. Então até se olhar lá vai ver que passa normal o primeiro. Estava tudo sinalizado, o pisca-alerta ligado. Coisa de minuto desceu, o outro motorista já estava atrás e nós informamos, vamos ter que voltar. José Antônio Borba da Silva, de 45 anos, passava de moto. Quando tentou desviar dos caminhões, bateu de frente com esse carro que seguia na outra pista. Ele morreu na hora. O teste do bafômetro mostrou que um dos caminhoneiros estava embriagado e ele foi preso. O percentual dele no teste do bafômetro foi 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele foi conduzido aqui para a delegacia e ele está sendo autuado em flagrante pelo crime de dirigir embriagado. Os caminhoneiros vieram de São Paulo para fazer uma entrega. Eles seguiam as orientações de um GPS quando chegaram ali. A placa, que informa a altura máxima permitida, fica a 100 metros do viaduto, justamente para impedir que os veículos desçam a pista. Obviamente ali houve uma falha, houve infelizmente um acidente fatal. Tudo também causado por infrações, a pessoa desobedecendo as leis, a moto entrou na contramão, numa via onde você tem faixa amarela e contínua, quer dizer, você não pode jamais ultrapassar uma faixa dessa. Toda vez que um caminhão, um ônibus ou um veículo mais alto vai passar debaixo de um viaduto, o motorista tem que saber qual é a altura desse veículo e, claro, qual é a altura do viaduto. Nesse aqui, que passa em cima da marginal Botafogo, a altura máxima permitida é de 4,5 metros. Agora dá para acreditar que mesmo com essas informações, dois caminhões ficaram entalados em viadutos da marginal só nesse mês? No dia 8 de junho, um motorista não conseguiu passar com o caminhão pelo viaduto da Jamel Cecílio. Ele seguia pela marginal Botafogo e não percebeu que a carroceria era mais alta que a altura permitida. Dois dias depois, outro caminhão que também passava pela marginal ficou preso no viaduto da Rua 10, causando engarrafamento. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, todos os viadutos precisam ser sinalizados. Nesse que fica no Jardim Goiás, a altura máxima é de 2,30 metros. Até uma van pode ficar presa ali, por isso os motoristas precisam ficar atentos. Se algum veículo estiver estacionado na entrada de um viaduto, podendo causar acidentes, a Secretaria Municipal de Trânsito deve ser acionada. A SMT tem um telefone que funciona todos os dias, está funcionando das 6 até as 24 horas, que é o 35, 24, 12, 20, que é exatamente para isso, para receber todas as reclamações, as situações que estão acontecendo na cidade. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.